O cavalo árabe, também conhecido como puro sangue árabe, é uma das raças de cavalos mais populares e apreciadas do mundo. Além de ser valorizado pelas qualidades físicas e a inteligência notável, ele é considerado uma das raças de cavalos mais antigas que existem. Nesse vídeo do Perito Animal, nós vamos falar em detalhes sobre essa raça. Vamos lá! O cavalo árabe foi desenvolvido na Península Arábica, no Oriente Médio, onde ele era especialmente apreciado por tribos nômades belduínas. Estima-se que eles existam há mais de 3 mil anos, tal é a sua importância no país de origem. Atualmente, existe até um programa nacional para manter essa raça. O cavalo árabe também se destacou como um cavalo de guerra e logo começou a se expandir graças aos mercadores e exércitos muçulmanos. Com o passar do tempo, ele foi envolvido no desenvolvimento de outras raças, como é o caso do cavalo andaluz. E mais tarde, eles chegaram ao Novo Mundo, pelas mãos dos conquistadores espanhóis, e aí continuaram a se expandir. Na verdade, até George Washington tinha um deles, que se chamava Ranger. O cavalo árabe de raça pura tem características físicas únicas. Por exemplo, se nós analisarmos a anatomia e o esqueleto dele, nós já podemos perceber que ao invés de 6 vértebras e 18 costelas, alguns cavalos árabes têm 5 vértebras e 17 costelas, o que facilita o levantamento da cauda de uma maneira característica. Um exemplar de cavalo árabe é de baixa estatura e mede cerca de 152 centímetros de altura. Eles têm uma expectativa de vida de 35 anos, atingem a maturidade sexual aos 4 anos e pesam entre 300 e 400 quilos. O pelo deles é curto e brilhante e as cores aceitas são tordilha, castanha e alazão. Ele apresenta um caráter especialmente kármico, dócil e predisposto, além de ser um animal bem comunicativo. Também considera-se o cavalo árabe um dos mais inteligentes do mundo, já que eles aprendem e desenvolvem novas habilidades com facilidade. No entanto, apesar de serem dóceis, os cavalos árabes são classificados na categoria de cavalos de sangue quente, porque eles são, como outras raças como os ingleses ou os puros sangues irlandeses, fortes, sensíveis e inteligentes. A alimentação do cavalo deve ser baseada em produtos de qualidade. Além da erva, pode-se oferecer feno, aveia, cevada, farela de trigo e milho. Essa dieta também pode ser complementada com uma ração específica para cavalos e, de forma moderada, oferecer legumes e prêmios. E claro, também precisamos oferecer muita água fresca e limpa. Eles precisam ter uma pedra de sal ao alcance deles. Outro aspecto importante é o cuidado do pelo, da crina e da cauda. Nós precisamos escovar regularmente e banhá-lo, e também oferecer uma boa higiene das patas e aparar o pelo dessa parte. No caso do cavalo fazer atividade física extra, é preciso então usar ferraduras para evitar problemas de saúde. No geral, o cavalo árabe é bem forte e resistente, mas como acontece com todas as raças, ele tem uma certa predisposição para o desenvolvimento de certas doenças. Para evitar isso, é importante oferecer uma boa nutrição, higiene e medicina preventiva, assim como a desparasitação e vacinação do cavalo. Algumas das doenças mais comuns dessa raça são transtorno de imunodeficiência combinada grave, abiotrofia, síndrome do potro-lavender, má formação óxito-atlantoaxial. Esse foi o vídeo de hoje. Você já conheceu o cavalo árabe? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou, não esqueça de curtir e de se inscrever no canal do Perito Animal. Até o próximo vídeo, peritos! Transcrição e Legendas Pedro Negri